O que você achou do pessoal aqui no Japão? As pessoas que querem ser o melhor aqui, então é isso que eu estou muito ansioso para aprender sobre o Japão. O que você achou do pessoal? 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 as femininas? Ah, sim, com certeza. É diferente. Diferente, gostei. E ela é uma simpatia em pessoa, né? Todas as dificuldades, pegada, ela ajuda bastante, ensina. Estou gostando. Então, obrigada a ser minha. Obrigada. O seminário também é bastante sensacional. Muita posição, a sensação. Cada seminário que tem, o pessoal aqui é muito pra mais, né? Porque é bom demais. A sensação dela mesmo, tem sensação que eu nunca vi na minha luta, né? A sensação, assim, da hora. E quando tiver com o seminário, tem mais sensação. Muito bom, porque é uma profissional excelente. Deu pra pegar várias técnicas. Você aconselha as pessoas fazerem mais seminários bonitos? Com profissionais, como atletas? Eu mesmo não vinha muito. Eu mesmo não vinha. Vim hoje, eu gostei muito. Eu gostei do que eu gostei muito. Ok, então. Ela é muito simpática, ela é muito forte, e... Ela é muito boa, uma pessoa muito boa. Você aconselha as pessoas virem os seminários femininos, assim? É um seminário muito bom. Eu vou fazer com as meninas. Eu acho que é bem diferente, né? São as posições bem... bem diferente, né? Que o pessoal usa. E tem algumas bem simples também, né? Que... Mas também bem práticas. Eu faço várias finalizações. E pego. É legal ter uma seminarista mulher. É outra visão também. Porque os homens têm muita força. Mulher não, ela vai na terra. Você aconselha os homens também frequentarem esses seminários? Sim, claro. Muita coisa diferente. É, é o que eu falei. O homem passa muito na força. Ela não precisa da força. É isso aí, né? Tipo... Um excelente seminário, com essa fera que é a Mackenzie. Porra, e... Primeiro seminário feminino aqui no Japão. Um seminário bem divulgado. É voltado só para o público feminino mesmo. Em prol de estar divulgando mais o jiu-jitsu entre as mulheres e trazendo elas para dentro do tatame. E aí, a intenção é essa. É fortalecer não só o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu masculino e o feminino também. E a gente pode esperar mais os jiu-jitsu masculinos? Com certeza, com certeza. Eu estou trabalhando muito em parceria com o japonês da jiu-jitsu shimbo de Tóquio. E ele está me apoiando e me incentivando a estar podendo fazer esse jiu-jitsu crescer aqui no Japão. Tanto masculino, quanto feminino. E futuramente também o jiu-jitsu infantil, né? De criança. E é muito importante que é o futuro do jiu-jitsu. Então, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Com licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.